Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vou falar um pouquinho sobre o Neza, tá? Eu estou na minha conta, mas seria 10, aonde eu não jogo com a frame Prime, só com a frames normais, tá? Então, isso eu vou mostrar aqui nosso Neza normalzinho, mas ele é forte, tá? Seguinte, onde eu encontro o Neza? Seguinte, gente, você quiser entrar aqui no clã, tá? Então, no nosso clã temos aqui o Neza, tá? Disponível. Tudo o clã tem, tá? É bem simplesinho aqui, ó. Vou até mostrar onde você vai encontrar. Gente, antes de mais nada, eu queria convidar você a participar das nossas lives na The Live. É uma plataforma de live, é onde você vai assistir a live, ganha umas criptomoedas, que é lindo, vale a pena, tá? Então, eu espero você de segunda a sexta, das seis até as onze, mais ou menos, na The Live. Show de bola? Bom, gente, chegando aqui o nosso dojo, eu vou apertar o ESC aqui, viagem rápida, vamos aqui para o Laboratório Tenor. Se você não tem Laboratório Tenor, vem para a nossa live e vem para o nosso clã. Aqui, ó, gente, estou com o Neza, tá? Então, você pode vir comprar a pesquisa aqui. Show de bola? Então, agora vamos dar uma olhadinha para a nossa buildzinha. Não esquece, espera você aqui na The Live. Deixa eu só tirar aqui do cantinho. Então, todos os dias, das seis até as onze. Show de bola? Bom, gente, para essa build aqui, eu estou usando uma arma que, rapaz, é tão difícil de você conseguir ela, se você soubesse. Vem no mercado aqui, ó, tu vai escrever esse nome aqui, ó, fantasma, pegar, fantasma. Rapaz, essa arma aqui é tão difícil de pegar, só pegar o diagrama aqui, pronto, tá? Mais C9, show de bola? Então, vamos aqui para mostrar para vocês aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, estamos aqui com a nossa Neza. Deixa eu mostrar a minha buildzinha da fantasma. Eu uso ela para fazer mapas greenish no modo aço, tá? Daqui, ó, estou usando aqui, ó, viral, tá? Contra greenish. Lembrando aqui, ó, produzido a partir da combinação de dano glacial e tóxico. Precisa maior eficiência contra clores greenish. Beleza? Então, eu coloquei o tóxico. Glacial, ela é uma arma de, não é de crítica, é de status, tá vendo? Bacana, né? Então, tudo que tem de status, eu coloquei aqui, beleza? Pus os três mod galvanizados aqui também nos cantinhos, tá? Joguei aqui para converter meus coletáveis em munição, porque é mais escopetinha. Coloquei mod de facção. E também coloquei mais mod para dar mais dano e mais o ígneo, tá? Até pode colocar um outro mod aqui também, tá, gente? É só uma... E também coloquei aqui, ó, para vocês aqui, ó, que legal, ó. Esse mod, esse arcano aqui, ó. Em piedade. Ao matar, 30% de dano durante 4 segundos. Acumula até 12 vezes. Eita, peraí. Fica forte isso aqui, hein? Beleza? Fora isso, eu estou usando também aqui uma nuca, mas... Confesso que não tem esse pagninir, né? Então, tá tudo zoado aqui. Hum... É... Não lembro como referência essa núcleo aqui, não, tá? Ah, e o principal que eu estou usando também, gente, eu fiz uma zauzinha aqui, ó. Uma conexão ecauana, um punho laca e um copiador bala. Aí você pode fazer outra arma também, tá, gente? É mais para poder fazer o quê? A minha arma está com corrosivo, tá? Para poder matar mais fácil o acólito ali, beleza? Se quiser copiar a buildzinha... Para copiar a build, gente... Simples do Windows, o Shift e a letra S, você faz tipo uma marquinha, você pode marcar aqui... Hum... Aí você copia o que você quer aqui. Show de bola? Mas o que a gente vai usar mais aqui, vai ser a fantasminha. E o nosso Nez aqui, ó... Estou usando aqui ele para santuário, eu uso bastante, tá? Joguei um Grace nele e o Energize. O Energize eu coloquei, gente, para poder combar com esse Blind Rage aqui, tá? Não precisa usar esses dois... Daria para tirar o Blind Rage e tirar o Energize, tá? Mas eu gostei dessa buildzinha que eu fiz aqui e eu jogo com ela. Me serve bem, né? Então toda build é uma referência, não é aquela coisa que você tem que fazer daquela maneira e ponto, tá? Bom, joguei um Flowzinho aqui, tá? Para poder combar com o meu Lig Rage, o Energize, para não faltar muita mana. Eu gosto de usar o 4 para controlar o grupo lá quando eu estou fazendo o Aço, para não ter dor de cabeça. Às vezes eu venho um acólito muito chato, eu uso o 4 e vou só focado no acólito, tá? Joguei o Adaptation também aqui. Joguei um pouquinho de alcance para combar com o meu 4 aqui. Foi de bola? Pus um Prime Continuous para ir para o Prime Normal. Joguei o Vitality aqui e também coloquei mais força aqui, ó. Essas chances de existir a derrubada não precisa, tá? O Neza não tem essa preocupação desse que o 3 esteja ativo, tá? Pus só para dar força mesmo, beleza? E vamos lá fazer nossa buildzinha. Ah, importante assim. Joguei o Digim aqui. Pode ter que ir com outro seguidor, tá? Eu pus mais para se morrer o meu Sentinela, ela volta sozinha. Nesse mod aqui, ó. Ele está disponível no Relay... Você vai procurar o Cephalon Cimares. Show de bola? E estamos aqui também... Ah, e também deixei aqui, tá? O nosso Naramon para deixar ativo aqui o Power Spike para matar o nosso acólito. Show de bola? Vamos lá agora para dar porrada. Voltou com mais alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Estou no modo Solo. E vamos lá fazer 5 minutinhos. Solo no modo aqui, ó. Percurso de aço, tá? Nível 100. Vida, escudo e armadura, 250%. Vou aqui em Draco, que é greener. Vamos lá. 5 minutinhos aqui. O Neza é tanque, rapaz. Esse é o bichinho forte. Ah, um detalhe, gente. Eu deixei também na minha Parazon. Tem um mod que quando eu faço... Decodifico algum painel. Eu fico invisível por alguns segundos, tá? Vocês vão ver assim. Não, mas como se ficou invisível? É a causa do mod de Parazon. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou ativar aqui. Ih, vamos lá ficar invisível. Tá? Ó lá. É a causa do mod de Parazon. Vou ficar paradinho um pouquinho aqui. Não vou ativar o meu 3 ainda, tá? Vou esperar vir para o nosso inimigo, ó. Olha os inimigos acumulando ali, ó. Chegou os inimigos, né? Vou vir aqui, ó. Vou ficar visível. Cadê eu? Alô! 4-3. Pra tomar uma porradinha aqui dos bichos, tal. Pra dar um tiro de mim, tal. Bom, beleza. Tá bom. Eu fiz isso pra poder... Traino ali, ó. 13.2... 13k, tá? Porque os inimigos vão batendo em mim, né? Então esse vai fazer o seguinte, ó. Vou apertar aqui pra vocês verem aqui, ó. Habilidade. Porque eu deixei ativo, ó. Olha lá. Cria um anel protetor de fogo, que também atordua e causa dano em inimigos que chegarem muito perto, tá? Olha lá. Absorção de dano 3.5. Tá? 3.500. E agora eu vou ficar usando aqui, ó. Aperto 1, tá? Que é bom. Eu não tô mandando status de nada aí. E sai metendo agora a bala do bicho. Beleza? Por que eu tô usando essa minha aqui, ó, gente? Quando faltar mais ou menos uns 2 minutinhos, eu vou ficar só batendo nos inimigos, ó. O acorde vem mais ou menos a cada 5 minutos, tá? A média. Aí o que você faz? Fique esperto, que quando for 4 minutinhos, eu vou deixar estacado aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá com 6x, ó. Olha lá. 6x, tá vendo? Ó, aperto 3 de novo, tá? Fiquem aqui. Ó, acompanhando ali. 11, 12x. Pronto. Eu deixo aqui um pouquinho, tá? Aperto 1 de novo aqui e vai. Deixa eu ficar perto ali do... Aqui, que ali tá muito longe. Achar um lugarzinho melhor ali pra ficar. Vamos lá. Achar um lugar aqui mais interessante. Tem umas piscinas aqui, que é legal, entendeu? Mas eu vou ficar aqui perto desse... Desse ponto aqui. Deixa os inimigos ver. Vem aí, meus amigos. Venham pra cá. Vem aqui, ó. Venham. Posso ver que eu tô com 18k ali, tá vendo? Vamos lá, nossa Vantagens Minha. Rapaz, essa arma é muito boa, né? Eu tô usando esse mod de galvanizado. Levando, gente. O galvanizado, o mod. Você, pra conseguir ele... Você vai precisar farmar... Essência Vitus em Habitagem, tá? E aí você vai conseguir trocar Essência Vitus pelos mods. Show? Ó, eu tô com 19k, tá vendo ali, ó? Um pedrinho, ele fica com 12, ó. Tá vendo? Eu deixo 12 pra quando o acólito vir. Quando dá uns 4 minutinhos, ele começa já a querer aparecer. Pra poder... Ó, aí o que acontece aqui, ó. Digamos que o bicho pegou. Eu venho aqui, ó. Aperto 4. Empala os bichos, ó. Tá vendo? Eu vou usar isso aqui mais quando vir um acólito. Pra não ter dor de cabeça, né? Que bicho é apelão, né? Tem alguns acólitos que são bacanas, mas tem alguns que apelam, viu? E amanhã eu vou trazer um vídeo aí... Da conta principal. Aí já é... Usando realmente, né? A pessoa fala... Vou fazer vídeo assim, entendeu? Sempre 3 vídeos do mesmo personagem. Porque tem a Marcia 0. Aquela minha continha tem um mod mais simples, né? Esse aqui vai ser 10, mas os AFM não são primes, né? Nem todos os AFM são primes ainda, né? E a conta principal, que lá tem tudo e... Não é do pouco. Vai matar os outros bichinhos. Tô com um aqui. Tô saindo aqui, ó. Vou bater mais alguns bichinhos aqui. Tô com 9x. É mais que matar a cólica. Aí, ó. Ó, tá vendo? Fica esperto que eu estiver acabando, ó. Acabou, tá vendo? Ó, o halo. Vou tomar dano, ó. Acabou aqui, ó. Acabou. Aperto 3 de novo, tá? Aí eu tomo umas porradinhas aqui, ó. 15k de novo, ó. Eita, claro. 3 minutinhos. Vai ficar mais tempo, tá, gente? Essa vídeozinha aqui... Já pode sentar um tempinho aqui, tá? Vou ficar 5 minutinhos aqui. Isso não vai poder... O vídeo ficar longo. Mas dá pra você ficar um montinho o tempo aqui no aço. É. De novo. Vou colocar, tal. Vou tomar muito dano aqui. Eu venho aqui, ó. Prau. Espeto 4. Espeto os bichos aí, ó. Quanto x tá aqui? 11x. Ó. 4 minutinhos. Já já vem o acólito, entendeu? Vou ficar esperto com ele agora, entendeu? Daqui a pouquinho ele começa a aparecer aqui. Não tem muito papelão, né? Vou lá. Aperto 3. Vamos bater em mim? Vamos bater? Bate, bate, bate. Deixa o nosso pronto. Tudo 4 aqui, ó. Fazer uma trilha aqui pra ir colar. Mas já tá chegando, bicho. Já tá chegando, bichão. Vamos lá deixar os meus... Cadê? Tu, vem aqui e toma uma porrada. Sem apelar, hein? Sem apelar muito. Fica esperto ali, ó. Olha, 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 bicho apelando, né? É, rapaz, tomou uma cachimpada, hein? Aperta o 3 de novo, ele tirou o escudinho. Rapaz, que diabos de dano é esse que eu tô tomando aqui? Quem foi, né? Pronto. Pensa aí. Pegar um pouquinho aqui. Tô com preguiça. Não é, elevador? E vamos lá. Vai estacionar. Essa é a nossa buildzinha, gente. O nosso... Neza Praia. Neza, oh, Neza. Neza normal. Opa, cai errado aqui. Vamos dar o nosso... Rapaz, eu até esqueço a vez que eu tenho o teno. Tanto que eu tô jogando com a conta bebezinha, né? Maisia 0, é que lá não tem teno, né? Opa. Vou conseguir cair aqui. Ah. Vamos lá. E aí eu esqueço a vez que eu tenho um tenozinha. Vamos lá. Pô, essa aqui foi a nossa buildzinha. Maisia 10, né? Tem bastante mole aqui, bom, né? Essa conta tá bem legal, tá bem top. Essa conta aqui. Mas aí você pode... Eu quis mostrar, sim, que dá pra você jogar com os aframes normais, tá? De boa. A diferença do aframe prime pros normais, ele... Além de ser mais bonito, né? Tem um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de armadura, mas nada assim espetacular, né? Um pouquinho mais de energia também. Bom, gente. Então esse aqui é o nosso Neza normal na conta maestria 10, tá? Então faz o lado do vídeo. Deixa o like. E aí, te espero na nossa live, na The Live aí. Falou? É, rapaz. Esse vestido ficou bom, né? Dá pra você... Lembra aqui build, gente. São tudo referências, tá? Se você não tiver um mod, põe um outro modzinho que você tem aí, tá? E aí foi o nosso Nezinha aí. Normal. Com o fantasma. Olá, gente. Até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.